Divino Rufino ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Um homem foi preso suspeito de aplicar um golpe através da internet. Mais um daqueles casos em que a pistola ou o revólver foram trocados pelo celular ou computador. Divino Rufino, boa tarde pra você. Isso mesmo, Luares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Luares, um golpe envolvendo aí proteção veicular. Um motorista por aplicativo contratou essa proteção veicular, que é tipo um seguro veicular. E aí ele teve o carro furtado. Quando foi acionar a empresa, ficou a ver navios. Não viu carro não, viu? Viu navios. E aí o administrador dessa empresa foi preso, porque existe inclusive a suspeita de que ele aplicou esse golpe também contra outros clientes. Vamos conversar com a delegada do 5º DP aqui de Aparecida, a doutora Luísa Veneranda, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutora, boa tarde. Quando esse motorista por aplicativo entrou em contato com a empresa, qual que foi a resposta que ele teve? O carro ele não teve de volta. Quer dizer, só um pedaço, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde, Luares. Então, essa vítima teve o carro furtado no final de 2022, entrou em contato com a empresa, com o registro de ocorrência e toda a documentação. Momento em que o investigado pediu um prazo de 90 dias pra tentar localizar esse veículo. Passado esse prazo, esse investigado, pediu pra ser feito um outro contrato, não cumpriu esse segundo contrato. Depois pediu pra confeccionar um terceiro contrato, a qual ele parcelaria o valor do carro, aproximadamente 55 mil reais, em sete prestações. E, pasmem, ele só pagou duas das prestações, ou seja, 25% do veículo. Depois, ele parou de atender as ligações, ele mudou o local em que funcionava a associação. Então, a vítima, ao se ver ali muito prejudicada, procurou a delegacia de polícia, registrou a ocorrência. Nós iniciamos uma investigação, identificamos que existiam registros criminais contra o investigado e que, inclusive, ele já havia sido preso, outrora, por estelionato. Então, como ele não foi localizado para o interrogatório policial, eu representei pela prisão, pela busca e apreensão. Na data de ontem, nós cumprimos essas medidas cautelares. No interrogatório, ele confirmou que, realmente, ele estava em débito com a vítima, que ele ainda não havia pago cinco prestações, mas que ele estava passando por dificuldades financeiras, apesar de morar num condomínio de alto padrão, de luxo, com dois carros na garagem. Então, a investigação vai prosseguir no sentido de investigar essa associação, se realmente ela estava prestando o serviço ao qual ela se propôs, se havia participação de outras pessoas e a divulgação do nome, no sentido de se tentar identificar outras vítimas. Então, caso você tenha sido, eventualmente, uma vítima dessa associação, procure a delegacia de polícia, o 5º DP de Aparecida de Goiânia, para registrar a ocorrência e que a gente vai tomar todas as precauções e medidas necessárias. Tá ligado? E um fato que chama a atenção é que, das duas parcelas que foram pagas, ele parcelou as parcelas. Então, ele foi cozinhando ali esse cliente, que acabou ficando sem o valor total do veículo, que era um instrumento de trabalho dele, e esse sujeito morando quase num palacete. Justamente. A prestação era em torno de R$ 7.900 e ele parcelou a própria prestação. Ele pagou, em parte, espingado, com muito custo, com muita insistência desse cliente, mas só pagou 25% do valor. Então, hoje, essa vítima que trabalha com Uber precisa pagar o aluguel de um veículo para continuar tendo o seu meio de trabalho, porque não viu dinheiro e não viu carro até agora. As investigações continuam. Existem outras vítimas aí no radar. A delegacia está de portas abertas, inclusive, para receber a comunicação desses possíveis crimes. E há indícios de vítimas que podem ter ficado sem receber ali o valor do veículo, porque o dono, o administrador dessa empresa, alegou ali, ah, mas você estava com o pneu careca, ou então inventou uma outra desculpa para justificar o porquê que aquele cliente não ia ter de volta ali o valor do veículo. Sim, em meio aos documentos localizados na busca, nós identificamos várias cartas de não contemplação, em que ele informava que a associação não poderia cobrir aquele prejuízo, porque, supostamente, a pessoa teria tido um problema. Numa dos documentos que a gente identificou, ele justificava que não seria contemplado, porque a pessoa estava com o pneu careca. Então, nós acreditamos que, muito provavelmente, esse era um dos modos operantes utilizados para não ressarcir as vítimas. A modalidade é estelionato virtual, porque o negócio era fechado ali por aplicativo de mensagem, por telefone, cliente e o potencial autor desse crime aí, eles não chegaram a se encontrar presencialmente para fechar esse negócio. Justamente. A vítima contratou toda a prestação do serviço através de mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas. Então, foi por isso que nós tipificamos inicialmente como estelionato virtual. Qual que é a pena prevista? Pena de até oito anos. Como que as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, delegada, podem fazer para se resguardar, se prevenir, para também não cair numa situação como essa? Eu acho que o ideal é você fazer pesquisa a respeito da empresa, da regularidade, a existência ou não de reclamações. A internet é um ótimo campo para a gente fazer esse tipo de precaução, para não ter esse tipo de dor de cabeça, porque você contrata uma prestação de serviço achando que vai estar assegurado no momento que for necessário e, infelizmente, acaba acontecendo esse tipo de coisa. E a parcela dessa proteção veicular não era baratinha, né? Não era baratinha. Se eu não me engano, ele pagava quase 200 reais. Então, a pessoa pode pegar o CNPJ da empresa, jogar ali no Google, pode também jogar naqueles sites que tem, né, de reclamações, onde as pessoas colocam ali seus relatos, né, suas queixas, porque aí você vai vendo ali o histórico da empresa, se já teve problemas pretéritos, né, e aí você vai se prevenindo para não cair também. Não cair nessa cilada. Delegacia, então, de portas abertas, quem tiver qualquer denúncia para ser feita, deve procurar, então, a delegacia para comunicar o fato. Sim, como essa investigação já está em curso no 5º DP, caso você tenha sido vítima, mesmo que não tenha sido em Aparecido de Goiânia, procure a delegacia de polícia, o 5º DP, registre a ocorrência aqui, nós faremos a suetiva e encaminharemos o procedimento para a delegacia adequada, mas informaremos ao juízo daqui que você também foi vítima. Delegada Luísa Veneranda, do 5º DP de Aparecida de Goiânia, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Ari. Obrigado, obrigado divino, doutora Luísa Veneranda, muito obrigado aqui por nos atender.